Então o protagonista de hoje vai ser o card de escorpião CR que está chamando bastante atenção na minha avaliação referente que quem gosta daquela vibe do card é perigoso, ele poderá ser mais ainda perigoso Ah, meu card não está propondo dano, mas ele vai ter reforço de dano e se reforçar o dano ele vai ficar com muita facilidade e dar mais hit kill Se o inimigo está desprotegido, quem estiver desprotegido não vai passar na dedada do nosso card, vai para o túmulo Então vamos comentar quais são todos esses buffs que o card recebeu, foram muitas alterações no texto mesmo e comentar com vocês as minhas primeiras impressões para avaliar se vocês vão querer aí hypar esse personagem ou não E aí eu passo um veredito das minhas primeiras impressões no final do vídeo Então falando aqui um pouquinho dos seus bônus, ele vai ter aí o bônus de 220 para a conta inteira de ataque físico e o outro bônus aqui é perfuração de defesa física, vai dar mais 12 Referente ao seu bônus de peça, eu vou deixar tudo no comentário fixado, tá? Para quem quiser acompanhar, tirar um print Mas ele vai estar 150 de ataque físico e também de PV Ele vai ter aqui 3% de acerto crítico, isso é muito importante, já que um card de equinocrita flopa E 3% também de resistência a efeito, 20 de velocidade, muito bom Ele precisa atacar antes que o inimigo ataque, né? Porque se ele levar o inimigo para o caixão, isso aí ele já fez seu bom trabalho E também 5% de roubo de vida, que é até ok, principalmente para build magma Que ele fica espalhando sangramento, fica causando muito dano aí no inimigo, recuperando vida Mas na centelha não é de todo mal também, né? Então, olhando aqui o que ele vai mudar nas suas habilidades A skill dele despertada é a terceira, tá certo? Que é uma skill também que a gente dá uma prioridade aí para o par E ele ganhou vários, vários efeitos adicionais Para começar, quando iniciar a luta, ele enche as suas duas barras 30% Que agora a barra amarela virou azul, beleza? A centelha agora é azul Ele vai, já enche com 30% Então, a velocidade dele, que na hora que você ficar organizando a fila Que isso aí aconteceu comigo, tá aqui, ó 500% E quem estava aqui? Era o Ogseus O PIA, a velocidade dele, por exemplo, para 550% Deixa eu só dar esse exemplo aqui para vocês, ó Então, meu card já ficou assim, ó Se eu deixei meu card assim 584 Aí eu tô lá bem achando que ele vai tá bonitinho Jogando depois do Ogseus O que que acontece? Ele vai ativar mais 60 de velocidade no início da luta Porque ele vai encher 30 pontos da sua barra centelha Que é o dobro que é a velocidade Então, ele 30 vezes 2, 60 de velocidade Então, ele vai passar do meu Ogseus Então, dependendo aí da organização da sua fila O card já pode passar e aí dá algumas dores de cabeça Igual eu tava tentando sincronizar ele com cano Pro cano gerar energia pra ele E aí ele ficava mais rápido que o cano Ele falou, o inferno, não dá pra deixar o card tão rápido assim Porque ele já vai tá mais rápido Os 20 de velocidade da peça e da armadura dele Já contabiliza aqui Mas o 60 da barra azul não catabiliza, tá? Pra quem não se lembra A barra azul pra cada um ponto Ele ganha aí um de velocidade Dois de velocidade, melhor dizendo Então, ele começa com 30 E chega até 100 Que é mais 200 de velocidade E todo início de rodada Como eu citei pra vocês Vai aumentar 30 pontos Então, em algum momento Ele vai ter esses mais Mais 200 de velocidade Se tornando uma unidade muito mais rápida Então, ele vai ter 220 de velocidade Mesmo se você colocar Toda a sua formação de ataque físico Ele vai aumentar essa velocidade Por causa que vai ganhar nesse aumento de rodada, né? Vai aumentando a rodada Vai virando a rodada Vai aumentando as barras dele também Da mesma forma que o físico Que dá 0,2% de resistência A dano físico e cósmico Ele vai ganhar todos Porque ele preenche aí As duas barras hoje na gameplay Fazendo com que o card Talvez na rodada 2 Até mesmo 3 Ele já tenha as duas barras Dependendo aí se você usa Os dois tipos de ataque Na sua build E ele vai ficar Com 20% de resistência A dano E também com mais 200 de velocidade Independente se você quer focar ele Na build de sangramento Ou na build de hit kill Beleza? Ok Vai dar alguns BOzinhos Que já deu aqui Por exemplo, eu usando essa build aqui Aí eu dei o ricochete Com o de seus Causou um tanto de dano Ativou a centelha E eu queria de sangramento Ah, eu usei aqui O de seus de choque Ah, e usei a Sasha O inimigo estava dando contra-ataque Ali com a Sasha Deixou ele com 72% O inimigo congelou Meu Shura Que é o meu principal DPS Deixou 72% ali A build de azul Virou para a rodada 2 Ativou a build de hit kill E não de sangramento É complicado, né? Então tem que ficar ligado Porque ele vai preencher Muito mais rápido Agora Que era uma das reclamações Ah, o card É um sacrifício Para preencher Ele já começa com 30% preenchido E na rodada 2 Você já praticamente preencheu 60% Você tem que preencher 40% Na rodada 1 Para iniciar a rodada 2 Já com a sua skill ativada Todos os efeitos Efeitos de último ataque Ao falecer também Então Essa parte aqui Ele está Bem da hora, né? Um Aldebaran Divino Muitas vezes já ativa Minha build de magma Ah, eu quero fazer ele de hit kill Não coloca Aldebaran Divino Não coloca Gestalt Ele vai ativar Aqui está Muito rápido Essa ativação dele Beleza? Ainda mais que a gente não usava O Gestalt com o card Na época, né? O Gestalt é mais recente Então o Gestalt comba muito Com o card Também Para build magma Né? Só que Enfim A magma a gente quer usar Com o churinho aqui Beleza Outra coisa que ele tem Quando ele perder 35% Ficar com 1 terço da sua vida Né? Ficar com 35% ou menos Ele vai ganhar um escudo extra De 30% Ao contrário do servidor de teste Que ele Ativava Continuava na luta ainda Como se fosse um dente de dragão Cosmo lendário E aí depois Que tirasse Eliminasse ele de novo Aí ele ativava Suas últimas skills Para falecer Agora não Se você deu um hit kill O aluno chegou lá Deu um hit kill nele Ele nem vai ativar Sua escudo E já vai dar A sua skill O último golpe Para falecer Beleza? Então É ok Não é aquela coisa Que me chamou muita atenção Mas é ok Ajuda aí No momento de desespero Se não está conseguindo curar Talvez ele possa Tancar mais um ataque Aí Enfim Outro detalhe Aqui dele também É que ele vai aumentar O dano Conforme a quantidade De agulhas Que ele aplicou Antes dele ativar Aqui a sua build Centelha Ou sua build Magma Ele tem Aquela aplicação Das agulhas Que meio que não serve Para quase nada Agora Para cada agulha Em campo Vai aumentar Em 50% O dano Do alvo principal Por que alvo principal? Porque a build Magma Que é a vermelha Vai ter um único inimigo Que você vai selecionar Ele ataca todo mundo Mas você vai selecionar Um Para ter um dano Extra Contando a quantidade De agulhas Em campo Os testes Que eu fiz Não causou Tanto dano Assim Mas o da centelha Causou muito dano Então O centelha Já tem um dano alto E vai ficar com mais dano ainda Facilitando com que você Um de energia Levou uma unidade inimiga Ah O inimigo Tem redutor de dano Talvez mesmo A redução de dano De um aldebaran De um rasga De touro Por exemplo Ele pode Ultrapassar E dar risco No inimigo E ganhar mais uma rodada Essa parte Do Do nosso Card Tá fantástico Tá galera Tá fantástico E também Esse efeito Quando ele Esse efeito Isso ativa Se você preencher As duas barras Então inicialmente É um pouquinho complicado Você ter esse dano Adicional A menos que você Utilize uma build Mista Que causa um pouquinho De dano De ataque físico E muito dano De preferência Da build De ataque Cosmico Para usar A centelha Porque a magma Pelo menos aqui No meus testes Não foram grandes Coisas Vou compartilhar Aqui Algumas plays Com vocês Talvez Quando colocar Ele lá Nos duelos galácticos Que vai ter um dano Melhor Pode ter Uma outra Multiplicador Não surpreender Positivamente Mas nos duelos sagrados Não tá legal E por fim Quando ele ativa Esse dano extra Por camadas De agulha O que que acontece Ele vai ter Uma quantidade De dano mínimo Por exemplo Ah não tem ninguém Com agulha Ah só tem duas agulhas Só sobrou um inimigo Ele conta Como no mínimo Quatro agulhas Ou seja Ele já tem um aumento De 200% De dano fixo E esse aí É o nosso Cardio Deixa eu mostrar Aqui um pouquinho Das replays Pra vocês Pra gente comentar mais Essa primeira Gameplay É da build Sangramento Onde que ele vai Funcionar legal O que que acontece Como ele ganha Muita velocidade Ele vai ficar Mais rápido Que o Doku E aí ele Espalhando dois Sangramentos Em área Vai fazer com que O Doku Estoure mais Os sangramentos Em área Também E isso tá Muito da hora Ainda mais Que ele tá Com uma certa Facilidade De preenchimento De barra Então ele já Começa aqui Com Quando a gente Conseguir visualizar Parar de ter Esses zooms Ele já Começa aqui Com as barras Já preenchidas Então dei meu ataque Apliquei as agulhinhas Aqui Tá vendo Que isso aí Quando eu preencher Minhas duas barras Eu vou ter A bonificação De De 50% Para cada agulha Em campo Que aqui seria o que Ele aplicou 7 350% Mas eu acho Que isso tá Meio estranho Então vamos lá Ele já vai encher Aqui ó Tá enchendo A Sasha Tá enchendo Aqui o Odisseus Também Nos contra-ataques Isso aí Agiliza Olha lá Ele não preencheu Toda a barra Tá vendo Mas por mudar A rodada Ele já vai preencher Então ele já preencheu 30% No início da luta E 30% Na rodada 2 Então já consigo Fazer o combo Muito mais consistente Da Build De Sangramento Tá muito da hora Ele pra Build De Sangramento Nessa vibe Deixa eu até acelerar Porque aqui vai ser Só Doe Usando 1 milhão De dragões Olha lá Virou a rodada Preencheu Ele ganhou mais velocidade Olha lá Ele tá jogando Bem próximo da Sasha Passou do Oxeus Passou do Saori Porque ele ganhou Mais 30 Mais 60 de velocidade Né E ainda continuou preenchendo Aí ele deu ataque Apliquei o Sangramento Em todo mundo Então vamos lá Enchi aqui as duas barrinhas No inimigo Diz que aplicaria Mais duas agulhas Em todo mundo Não tá aplicando Né No texto Que eu peguei Segunda-feira Não tá aplicando Mas aí o Doku Já estourou Todo o Sangramento Que ele aplicou De dois a mais Então É muito Sangramento Que tá causando Aí meu Doku Ativou a passiva Né De quatro armas E aplicou Mais um 300 dragões Gente Muita coisa Aí o Doku Do inimigo Ativou As quatro armas Me deu O contra-ataque Também Aí ó Rodada É dois Gente Aí sobrou Shura né Pra tentar Dar As kill Obviamente É uma estratégia A melhor forma Que eu achei Da build Magma Eu vou mostrar Uma build Magma Sem sangramento Mas não brilhou Muito não Ele sem a build De sangramento Eu até coloquei aqui Pra brincar com o Albáfrica Fica legal Com a Albáfrica Também Ah o cara Banindo Shura Sapuri Não Tem o Albáfrica A build Magma Eu só achei Interessante Nesses dois Tem que ter Estouro de sangramento É doco divino Com duplação É o Albáfrica Estourando Sangramento Aí ele tá Da hora Então ele tá Num momento Com uma Sinergia Muito interessante Não é Talvez A melhor opção Ah eu não consigo Jogar com duplo Doco Né Aí complica Também Mas a Faberina do Shura Usa o doco Pra usar Sangramento E usa o card Também E aí temos o Albáfrica Só que assim O Albáfrica Já consegue aplicar Cinco sangramentos Tá meio me Mas enfim Tá um pouquinho Complicado Isso aqui É bom Contra o Shun MM Que o Shun MM Fica diminuindo O sangramento Olha lá Ativei Só com o Devarão Divino Tá vendo Se o inimigo Já tivesse dado Um ataque em área No início Já tinha enchido Tudo já O meu card Toda a Rosinha ali Do Albáfrica Ele tentou eliminar Ali Ah uma coisa Que eu tava querendo Testar muito Era o O card Falecendo Ele dando vários Ataques em área Mas é tanto Afrodite Divino E era só Afrodite Divino Que eliminava ele Que acaba Que ele só Dava um ataque E acabava Então era muito Estranho Vamos ver o ataque O ataque básico Por causa Da assistência Vamos ver aqui O ataque de sangramento Olha lá Ele ainda permanece Preenchendo a barrinha azul Tá vendo E olha que a build Toda é ataque físico Só tem a Sasha E o Shun MM Pra preencher O ataque cosmo E o Albáfrica Ele já pode estourar Alguns sangramentos Aqui Salvou o Gestalt Ali Contra o O Odisseus Então o Gestalt E o Debarão Divino São as melhores opções Para ativar a build De magma dele Mas Eu prefiro Jogar ele Com build de sangramento Tá Aquele trio Shura Kaja e Doku Eu acho Que vai rolar Uns combinhas Aí No metagame Aí deu uma contra-ataque ali Na próxima rodada Eu já vou ativar As duas barras Que ele vai encher Mais 30% da azul Que tá pendente Aí deu um ataque ali O contra-ataque Estourou o sangramento Também E aí ele já tá com Sua velocidade máxima Aqui Na rodada 3 Aí eu ataquei ali A Atena Ou Acho que foi Atena Ou foi o Acho que foi Atena Não sei Não tinha atacado aqui O Shion nessa vez Pra causar muito dano Só que eu não sei Eu não Não sinto que ele tá causando Muito dano Assim Eu não tive essa impressão Que as lutas Que eu tive com a build De sangramento Foram muito rápidas Então Sei lá E olha que eu tô com o céu e terra Que sempre fica ativando Pra ataca em área Aí ele faleceu Infelizmente Mas pelo menos Deu pra vocês verem Ele um pouquinho Sem a build De sangramento Reforçando aí Um pouquinho Pro Albafka Também Mas aqui A luta tá vencida É só Sai daqui Pra gente ir Pra próxima play Porque o card Já saiu de cena E vamos pra último replay Que é a da centelha E aproveita esse momento Que logicamente Quando a gente tem As gameplays da centelha É onde o nosso card Já tá mitando A gente vê aqui A vulnerabilidade do inimigo Então Você sabe o que vai acontecer Mas não esqueça Deixar aquela manada Do seu like E se inscrever Se você tá ligado Isso aí ajuda E muito Então Essa aqui era uma build Que eu queria utilizar De build magma Que eu queria o Shiryu Dando contra-ataque E tal Mas enfim Os inimigos aqui É muito Tenso E eu não consegui Tanto contra-ataque No Shiryu A lá Ativeu o choque E já encheu ali A barra toda Com o choque Então ele já tá com velocidade Dava até se o inimigo Estivesse Com o cano mais rápido E tal Eu já na roda da 1 Tô usado a centelha Mas Ele tá muito rápido Mas vamos lá Vamos seguir a luta Aqui Então quando você Vê que o inimigo Tá assim Bem vulnerável É aonde que o card Vai brilhar Não tem ali Redutor de dano Ah só o máximo Curandeiro Mas tá ligado Inimigo que Faleceu Não cura Então tem essa vantagem Aí também Não eliminou ninguém Aqui eu acho Que ele vai passar Na velocidade De todo mundo E vai atacar primeiro Porque ele já ganhou Mais de 200 de velocidade Aí jogou primeiro Aí pronto E ele tem um aumento De dano Aqui ele já encheu As duas barrinhas Por causa do Shiryu Então ele tem um dano extra Lá pro Olha lá 420 mil Aqui foi 400 mil também Aí zerou Aí não ganha a roda da extra Eu não sei Por que ele atacou de novo Sinceramente Porque Será que Pensou que O Elcid Tinha falecido Com o escudo Não sei Mas não era pra ele ter jogado De novo E tá ligado Se o inimigo eliminar O Karja Ele vai dar Um outro hit kill Então Se o inimigo tiver Desprotegido A build centelha dele Tá bem legal Porque agora O lance é Ele tá muito mais fácil De preencher Olha lá Só que reviveu né Ele tá muito mais fácil De preencher A barrinha Então muitas vezes Na rodada 2 Ele já tá Pelo menos Tá com sua estratégia pronta né Ao contrário Daquelas vezes Que a gente jogava Ah não conseguia ativar Na rodada 2 Ficou faltando um pouquinho Aí não rola Aí o Karja Que não ativa Na rodada 2 É flop Agora tá muito mais fácil Como eu disse pra vocês Ele vai subir 60% Até a rodada 2 Você só precisa Preencher com 40% Tá muito fácil Você preencher A barra dele E aí sim O Karja Vai mostrar Para o que veio Mas É isso É um pouquinho Do Karja Né Essa aqui Foram as melhores Replays Que eu consegui Trazer pra vocês Estrategicamente Dele também É O meu veredito Eu acho que ele Vai Poderá ficar mais jogável Vocês viram que Na build O Big Singramento Ele tá bem Da hora Poderá Ter mais adesão Na Big Singramento Tá certo Porque ele realmente Fica uma rodada 2 Muito forte Por exemplo Banir o Afrodite Divino Se banir o Afrodite Divino Ele pode ser um step Do Afrodite Divino Também Obviamente Com a build magma Tem que banir o Tanatos Porque se tanto Já tá quem há Do Dook Do Karja Você tá pedindo Pra ser congelado Com a Seraphina Ou tomar o poder final Do Tanatos Também Então tem esse problema Sempre o Tanatos Mas já tá usando Big Singramento Tem que banir o Tanatos Dupla ação Contra o Tanatos Força um pouquinho A amizade Aí a build Centelha Também curte demais Principalmente Esse lance De já preparar Pra rodada 2 Então você já Bane uns Redutores de dano alto Igual é um Aldebarão Divino Que reduz bastante O dano O Xion Você pode tentar Acabar com a poeirinha Do Xion Sapure Já na rodada 1 Se tiver a Persephone Você joga o Karja Embora Porque ele Contra a Persephone Não existe Com a build Centelha E seria isso Referente ao card Eu gostei Eu não acho Que ele vai virar meta Mas acho que ele vai ficar jogável E deve ter alguns jogadores Que vão querer jogar Com ele Devido a essas mudanças Ele não tá Aquela coisa Muito Vergonhosa Que ela chegou na rodada 2 E não conseguia ativar Uma das builds Eu normalmente Eu ativava Até a que eu não queria Eu ativava Eu tô usando a build Magma Mas eu ativo A centelha Eu quero ativar a centelha Eu ativo a magma Mas eu não Tipo Numas 20 plays Aqui que eu joguei Pra trazer review Pra vocês A gente deve ter Uma ou duas vezes Que eu não ativei A build dele Centelha ou magma Na rodada 2 É muito difícil Disso acontecer Mas é isso galera Esse então Foi um pouquinho Do card Pra vocês conhecerem Um pouquinho mais Sobre a gameplay dele É um personagem Que eu acho que Pelo menos vai dar pra brincar Não vai virar meta Mas será mais uma opção Pra gente se divertir Pra jogar com alguns Off meta Beleza Comenta aí O que vocês acharam dele Vocês curtiram Não curtiram Deixa aí Alguma dica Do card Quem sabe Eu possa comentar Em vídeos futuros E quando eu conseguir A gameplay dele Eu vou trazer aqui Pra vocês Vou ficando por A gameplay nos Duas galácticas Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fui Tchau